Quem Alves quer porque quer a cabeça do MC Guimê em uma bandeja, cara? Acho que eu tô usando os ditados um pouco fortes aqui no canal, né? Vou começar a ser um pouco mais leve. Enfim, quem Alves quer colocar o MC Guimê no paredão? A resenha é, meus queridos, depois que o Gustavo saiu, a viúva da casa tá querendo ter a sua vingança de alguma maneira. E colocar o MC Guimê no paredão com ela, ela acredita que ou ela sai e acaba essa história de vez de BBB, ou o MC Guimê sai e ela vai ter a satisfação de ter colocado o cara que tirou, né, o Gustavo no paredão. E é isso. Eu acho que a Kay Alves você deveria lembrar que, pela lógica, ela tá mais fraca. Ela deveria, né, pensar um pouquinho. Pô, o cara que tava do meu lado o dia inteiro saiu. Será se eu também não tô na reta? Análises. Enfim, siga nessa resenha, meus queridos. Antes do Big Fun, então, cara, mas foi muito rápido, foi muito rápido. Mas é bom assim. Você falou e tocou, mas você deu o recado. Não, mas ele ficou com os olhos desse tamanho, assim, ó. Os olhos desse tamanho. Eu quero que ele venha em mim, eu quero que ele se sente pela dele comigo, não... Foi você disse que você quer, vocês dois no paredão. Vai dar ruim isso aí. Vai dar bom, não. Agora, no máximo, amiga, daqui a duas semanas, quando chegar no dia 50, vai ser assim. Cara, eu acho que a Kay deveria ficar de boa, respirar, tomar uma água, num jogo da discórdia, treta pra caramba. Faz o público gostar dela, mano. Porque forçar a eliminação, a gente se lembra muito bem como é que aconteceu entre Jade e o Arthur Aguiar, né? Jade insistia, pensava que colocar em paredão tinha risco de sair. E tem, mas quem elimina é o público. E se o público não quer, não adianta. Pode colocar do começo ao fim da edição no paredão, cara. Se a galera não quer, não sai, mano. Não sai. O MC Guimei agora, meu, hypou demais na internet. Tá em primeiro lugar nas casas de aposta aí. Tô vendo casas de aposta. Se você apostar no MC Guimei, é o favoritismo. Se você apostar R$1,00, a cada R$1,00 apostado, você ganha R$6,50. Tomando por base, que se você apostar R$1,00 na Aline, você ganha R$80. A cada R$1,00 apostado, se a Aline ganhar um BBB, você vai lucrar R$80,00. Mas é impossível a Aline ganhar. Enfim, vamos fechando o vídeo por aqui. Já já a gente traz mais resenha pra vocês. É nóis.